E aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Wolong Fallen Destiny é Dynasty na verdade o nome do jogo né bom se você quer saber como que eu tô fazendo para jogar ele antes do seu lançamento é bem simples é só você vir aqui em configurações do seu Xbox vim em sistema e de uma localidade colocar Nova Zelândia tá não precisa mudar mais nada só Nova Zelândia coloca localidade e depois coloca para reiniciar o console assim que reiniciar o console é vai estar como Nova Zelândia e você vai conseguir iniciar o jogo a partir das oito da manhã né dessa quinta-feira né o jogo que já tá iniciando no caso eu tô jogando literalmente as oito da manhã né acabou de as oito da manhã e bom do que eu sei o que eu sei e da sabia da demo né E aí 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 e eu vou ver se vai ser isso mesmo eu só quero mostrar para vocês mais ou menos aí como tá rodando o jogo na versão final para ver se tem alguma diferença né e tem uma como a gente priorizar FPS ou resolução em FPS mesmo vou colocar aqui continuar para ver se o jogo vai continuar na onde eu parei né porque na demo a gente tem três chefes para enfrentar né e e e depois que enfrentar o terceiro chefe não avança mais na história eu quero ver mais se teve algum tipo de mudança na resolução do jogo né no gráfico por agora essa é a versão final é realmente a demo do jogo é o comecinho dele aqui já tá mostrando uma cutscene então um problema que acontecia nas cutscenes da demo elas davam umas travadas elas dessas não que eu não tava voo nada E aí 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 Já deu, né? Para quem não sabe, o jogo não está dublado, só está legendado em português, mas dá para deixar a legenda em inglês, a dublagem em inglês se quiser, aqui está em chinês mesmo. Bom, já teve uma melhoria que nas cutscenes o jogo não ficou dando umas travadas, na demo, as cutscenes estavam umas congeladas meio estranhas, e está de boa, e o gráfico é a mesma coisa, não mudou nada, mesmo visual, deixa eu ver, entregas, é que eu ganhei um item de, se você zerasse a demo antes do jogo lançar, você ganhava um item, um pacete. Dá para a gente deixar sem a visão do capacete, sem mostrar o capacete no jogo, né? O que aconteceu aqui com o jogo, estava conseguindo mudar aqui as opções, pronto, ocultar ou exibir? Coloquei para exibir o capacete, bonito, aqui é a gente, onde evolui, né? Personagem. Legal que eu não vou precisar jogar o começo do jogo de novo, né? Aqui eu posso definir minha Fera Divina, tipo, com especiais, né? Igual acontece com o Nioh, para colocar as magias aqui, né? A afinidade das cinco fases... E esse? E esse? E esse? E esse? Beleza Legal que contou tudo o que eu fiz na demo Esse vídeo ali, executou 50 golpes fatais Literalmente tudo o que eu fiz na demo está contando aqui na versão final Isso é muito bom A gente ficou nessa dúvida, né? Será que o progresso que eu fiz na demo vai ser colocado na versão final do jogo? Sim Isso é muito bom, né? Pra quem jogou a demo até o final, já pode avançar tranquilamente Ah, que legal Esse daqui é muito legal nesse jogo Ele tem parceiros durante a campanha Que são NPCs mesmo Não é tipo... Não precisa chamar ajuda online Pelo jeito até dá pra fazer isso Mas você teria NPCs aqui em momentos do jogo pra te ajudar um pouco, entendeu? E uma coisa que eu estava comentando na live de ontem É que o Oolong Eu achei até o momento O Soulslike mais fácil de todos Mas é obviamente que eu estou falando o mais fácil Não quer dizer que o jogo em si seja fácil Né? Mas comparado aos outros, né? Eles seriam mais fáceis E isso eu achei ótimo De verdade A jogabilidade dele é muito boa Olha Essa parte aqui É da primeira demo Foi disponibilizada Legal Quem jogou a primeira demo Pra lembrar desse local Aê, caralho Morri Meu Deus Pra me confundir na Eu me confundi Na hora de recuperar vidro Eu estou apertando pra baixo Na verdade ela é pra cima Vou mudar de arma aqui E Pauzinho aqui Pesta de bambu Caramba Calma aê, porra Pelo amor de Deus Jogar minha ajuda aqui Eu queria fazer esse golpe aqui Eu tomo tão errado Meu amigo Marcos Falou comigo Não sei se foi ontem Não sei se foi ontem Poxa O cara estava ali Pesando Ele falou que o O Long Meio que lembra Um pouco No Soul E não é que é verdade? Você ter os parceiros aqui com você Você tem bastante inimigos na tela Se enfrenta vários inimigos na tela Não que os outros Souls-like não tenham muitos inimigos Mas parece ter mais inimigos Do que os outros Souls-like Realmente lembra Engraçado, né? Mas enfim, pessoal Acho que é isso Mas pra mostrar aí Como que tá a versão final do jogo Então pra quem Jogou a demo Né? Já sabe agora que Vai levar tudo Que jogou na demo A experiência A demo literalmente É o começo do jogo Né? Então Muito bom isso Então Pra quem De repente Não sabia dessa possibilidade De jogar antes Né? E não baixou o jogo ainda Pode baixar Manda pra Nova Zelândia E você já vai conseguir jogar E se você terminou a demo Tem um Um item ali Pra você resgatar E Também Já pode avançar direto Da onde você parou Né? Beleza? Então é isso, pessoal É Se você gostou desse vídeo aqui Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Se você quiser Eu sou Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau